Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para falar de coisas que envolveram a comunidade de Five Nights at Friends. Vocês já manjam que, ao decorrer dos anos, tem muita coisa de Five Nights at Friends. Tem coisa pra tudo o que é canto que você imaginar. Fan game, livro, fanfic, chip, fan art, até os filmes aí que o pessoal organizou, sabe? De histórias de filmes, filmes de 3D, muita coisa louca e legal. Só que no meio dessa coisa toda, o próprio Scott Carlton, sim, o criador do bagulho, ele próprio planejou algumas coisas pra dar aquela trollada na galera, pra dar aquela enganada pra... ...enganada pra dar, tipo assim, ó, já que vocês estão, sabe, vocês às vezes são zoeiros comigo também, né? Tem uma galera que gosta de trollar o Scott, e aí o Scott falou assim, eu vou devolver isso pra todo mundo. E é claro... É. Eu já admito... Tudo bem, é meio vergonhoso, mas eu já próprio admito que já caí em trollagem do Scott. Mas, ao decorrer dos anos, todo mundo, pelo menos, caiu em uma trollada do Scott Carlton. Ou, pelo menos, ouviu falar. Porque o bicho é... É o que é caldo. Quando falar de trollagem, o bicho faz o mesmo negócio bizarro e todo mundo acredita. Então, pessoal, eu decidi trazer esse vídeo lembrando, né, das grandes trollagens do Scott Carlton. Esses jogos bizarros que ele fez, trazendo, né, uma coisa bizarra e do nada era uma trollada no fim das contas. Então, hoje, a gente vai lembrar desses jogos, beleza? Então, pessoal, já deixa o gostei no vídeo e se inscreva no canal. Nós temos vídeos novos todos os dias aqui. E, né, a gente tá trazendo muita coisa com a universidade de FNAF. Muita coisa de listas e muitas outras teorias e também histórias a respeito desse universo todo de FNAF e também de outros jogos. Se inscreva que você não vai se arrepender. E aí, a gente tá caminhando, caminhando cada dia mais perto. Eu sinto aquela placa de ouro chegando assim, ó, fazendo... Chegando pra mim aqui. Faz molequeada, dá essa força pra nós. E a gente também tá fazendo vídeos exclusivos aqui pra vocês, beleza? É pro YouTube, não é pra nenhuma outra plataforma. Porque tem umas coisas aí, mas deixa pra lá. Agora, vamos trabalhar que nós ganha mais, beleza? E caso faltou alguma coisa, também deixa nos comentários. Vambora? Vamos, então, falar desses jogos muito doidos que o Scott fez. A primeira grande trollada foi lá na época do FNAF 3. Vocês lembrarem, Five Nights at Freddy's começou, sabe, assim, do nada. O Scott foi lá e fez o primeiro jogo. Na verdade, ia ser só um jogo, porque aí ele tava tipo, Ah, eu já pensei em fazer o segundo, terceiro e o quarto e tal. Mas eu não sabia se a galera ia gostar. E aí, foi lá e soltou o FNAF 1. E depois viu que deu tanta repercussão, a galera gostou tanto que ele fez o FNAF 2. E a galera assustou muito, porque em menos de seis meses. Seis meses. Seu Scott é doente, às vezes. É isso mesmo que você ouviu. Ele lançou três jogos. Nenhuma franquia na história lançou três jogos em menos de seis meses. Só que o problema é que antes de lançar o terceiro jogo, antes de sair o FNAF 3 mesmo, ele soltou um pouco mais cedo. Falando, ah, galera, eu antecipei aqui o jogo. Ele sempre faz isso. Ah, vou antecipar o jogo aqui, pra vocês verem como é que tá. O que vocês estão achando, o que vocês vão achar. Sabe, eu quero pegar o feedback da galera. Fim, pegar feedback, né. Sei. Só que, ele deu também a desculpa que ele tinha sido hackeado. Ah, eu sofri um hack aqui, galerinha. Então eu vou ter que soltar antes pra ver e tal, o que vocês acham e tudo mais. Fica aqui a versão incompleta. Eu vou tentar fazer, né, o FNAF 3 aqui pra vocês. Enquanto isso, vocês vão vendo como é que tá a versão incompleta. Porque eu vou refazer o FNAF 3 aqui. O homem, ele pegou no emocional ainda. Vocês têm noção. E aí, a galera foi na página Game Jolt na época e baixou o tal do FNAF 3. Versão incompleta, hackeada, do Scott Cawthon. O pior é que o bicho enganou tão bem que aparece a tela do Springtrap. Ai, ainda. Ai, que raiva, mano. O bicho ainda é impressionante. Ele fez a tela do Springtrap. Aí, a galera já olhou e falou assim, nossa, realmente a versão aqui e tal. Vamos dar uma olhada. Aí, você clica e aparece. Na verdade, é uma versão do There Is No Pause Button. Que foi um antigo jogo do Scott Cawthon. E aí, ele decidiu pegar e fazer essa trollada pra galera. Tipo, meses. Acho que semanas antes de sair, realmente, o FNAF 3. Bom, e a gameplay é essa coisa maravilhosa aí. Que é esse joguinho de plataforma. Onde o boneco não para de correr. Que é um bonequinho do Scott Cawthon mascarado de Freddyn. Freddyn brabo. Já tô começando a ficar uma gastura por causa dessas trolladas. Mas tudo bem. Aí, você tem que só apertar o botão de pulo. Ou saber onde pular e tudo mais. Saber a hora certa e tudo mais. O Scott pegou no emocional. Só pra galera abaixar um bagulho. E foi isso. Calma que não acabou. Tem mais. Tem mais outros jogos trolleiros aqui. E pra variar, o Scott Cawthon não para. O cara é simplesmente atacado. E no mesmo ano que saiu o FNAF 4. Eu, o FNAF 3. O FNAF 3 saiu no começo do ano. E mais ou menos na metade saiu o FNAF 4. Em outubro, na verdade, né? No fim do ano. Ia sair a DLC. Acho que saiu até um update do FNAF 4. Com outros animatrônicos. Umas coisas bem diferentes, né? Inclusive, o nascimento de Knight Marioni. Bicho ruim, brabo, que dá até medo. E nessa época, o Scott, ele falou que também, mais uma vez. Dessa vez, todo mundo acreditou. Porque existiu o site do FNAF World. Vocês lembram dessa época, 2015? Nesse site do FNAF World, ele tava já fazendo os teasers de um novo jogo. Tudo mais. Ó, vai ter um outro FNAF mais diferente. Que eu vou também contar umas partes da história. Fazer umas coisas mais legais que eu tô pensando e tal. E é, assim, o FNAF World saiu só em janeiro de 2016. Mas aí, o Scott fez de novo. Ele pegou o site. Olha que maravilhoso. O cara não para. É o Sérgio Malandro do jogo indie, o homem. Pelo amor de Deus. Ele tava começando a falar assim. Galera, eu fui hackeado. E aí, tava o hacker falando com o pessoal. Porque existe essa mania até hoje. Até hoje. Todo mundo vai no site do Scott. Ou no site do FNAF World pra ver se tem alguma novidade lá. Aparece qualquer coisa de FNAF. A galera já corre lá pra ver. Ah, tem coisa nova no site do Scott. Todo mundo vai encher meu saco. Ah, tem coisa nova no FNAF World. Todo mundo encheu o saco. E o Scott resolveu brincar com isso. Falando que o site do FNAF World tinha sido hackeado. E o hacker tava conversando com a galera. E aí, o tal Hackerman. Hackerman. Aí, o hacker brabo. Lançou o jogo antes da hora. FNAF World Halloween Edition. O jogo tem alguns inimigos. Você vai lembrar daquela gameplay de Nintendinho. Que tem lá do Dragon Quest, Dragon Warrior. Que você vê o bicho na frente assim. Tipo Undertale. Você só vê o bicho. E você... Mas na verdade, você não tem como desviar, né? É só você ver o bicho na sua cara e acabou. É mais ou menos isso. E você vai selecionando a melhor opção e acabou. É isso o jogo. É isso. O cara fez um jogo troll. Pra enganar o povo do negócio do FNAF World. Pra tentar dar atenção pra esse jogo. O FNAF World é um jogo legalzinho. Eu gosto do FNAF World. Mas eu gosto tanto do jeito que umas pessoas que gostam dele. São apaixonadas por ele, pelo amor de Deus. Mas tá aí. Ele fez o outro lado até com o FNAF World. Bizarro esse jogo. E agora vamos pro que foi provavelmente. O jogo mais impactante de Five Nights at Freddy's. Que eu me lembro. Que tava todo mundo esperando. Porque o Scott deixou a galera um ano esperando. Porque se vocês... Ó, a galera reclama agora. Ai, não tem FNAF. Que não sei o que. Não tem FNAF. Eu falo porque o Scott mal acostumou essa galera, mano. Porque, ó. Era FNAF 1, sequência FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4. FNAF 4 com Halloween. FNAF World. E aí, o Scott. Eu lembro que ele ficou quase um ano. Sem fazer nada. Sem falar nada. Só fazendo uma coisinha aqui e ali. E não falando mais nada com ninguém. Porque também teve os livros. Cara, sempre teve FNAF. Só que o problema é que o cara fazia quase uma vez por mês o bagulho. E aí, do nada. E começou a demorar um pouco mais. Pra fazer o jogo melhor também. E aí, Tietchan e o Scott já estavam em 2016. Dando um pequenos teasers, né. Falando pra galerinha que ia sair. Five Nights at Freddy's Sister Location. Sister Location amado por muitas pessoas. Porque tem a Baby, né. Que tem o primeiro animatrônico. Que fala. Tem o narrador falando com você. Tem outras vozes. Trailers com vozes. Foi impressionante. Tá explicado também porquê de todo trabalho. Mas antes daí. A galera vai lembrar agora aí. Antes de sair Sister Location. A galera vai lembrar que tinha uma versão de Sister Location. Antes do próprio Sister Location. Que foi o Sister Location MA. E esse jogo vai estar aqui na descrição. Porque ainda existe. Tá lá na página do Game Jolt do Scott. Pra você ter noção. E eu vou fazer questão de ler. A própria descrição do jogo. Aí a galera vai falar assim. Cor, mas você tá aí. Não. Vai ser as palavras do próprio Scott Couto. A respeito do jogo dele. Por isso que muita gente ficou maluca na época. Ficou insana por conta desse jogo aqui. Vamos lá. Esta é a MI Edition de Sister Location. Eu pessoalmente falo que esse jogo. Não dá pra colocar na Steam. A esse momento. Esse jogo não é pra criança. Eu repito. Não é pra crianças. Qualquer um. Que for seguir o processo de Sister Location. e tem um sincero interesse na franquia de FNAF. Em todas as coisas e tal. Vai esperar o lançamento oficial do Sister Location. Em aproximadamente dois meses. Obrigado, Scott. Tanto que o MA é na verdade de Mature, né? É MA de Maturo, né? Então a galera já tava assim. Caramba, FNAF mais 18, mano. FNAF mais 18. FNAF brabo. Aí você baixa o jogo. E é incrível. Scott do céu. Que raiva de ser, mano. Aí! É a... Eu fico até sem jeito. Essa bosta. Cara, é só uma criança sentada na fogueira ao relento. E você tem que proteger a criança das coisas que acontecem no relento. É isso, mano. Não é nada mais além disso. Passado o tempo, por algum motivo, a criança no meio do mato ganha dinheiro. A criança no meio do mato consegue fazer muita coisa que o adulto não conseguiria normalmente. E se a criança perder o HP dela inteiro... Aí, a criança foi pro hospital e acabou. É isso. É só isso. Não acontece nada demais. Na verdade, o nome do jogo chama Sit and Survive, né? Que é tipo, senta e sobreviva. É tipo, senta e espera. É basicamente isso que o Scott falou. Só que não tá traduzido o jogo direito, né? Na verdade, é senta e espera, bando de oreiudo que para de mexer o saco. É o nome desse jogo. Então, agora eu quero falar de duas trolladas que eu próprio caí. Foi na época da UCN. Eu não falei do Sister Location. Eu falei só na época do FNAF 6, Pizzaria Simulator. E aí, o Scott, ele fez a Ultimate Custom Night. E ele tava soltando, né? Os posts na época. Falando o que cada animatrônico fazia. O galera deve lembrar do vídeo. Uma vergonha. Mas eu resolvi deixar. Porque foi logo no primeiro de abril. Falando que o Phone Guy é o homem de roxo. Que o Foxy é bonzinho. É a pior teoria de Five Nights at Freddy's do mundo. E eu acreditei. É, eu sou idiota. Mas tudo bem. Passou. Espero. Mas não é desse jogo que eu quero falar. Porque a galera vai lembrar muito bem o que aconteceu na época da UCN. Bom, eu vou refrescar a memória de vocês. Porque muita gente já deve ter esquecido. Na época da UCN, o Scott prometeu lançar uma demonstração do jogo. Ele lançou a demonstração para alguns youtubers. Dalco recebeu. Hasboski recebeu. Willi Team. A galera toda do FNAF da gringa recebeu o jogo antecipado. E você só podia fazer até 2 mil pontos. Até tudo bem. Aquela coisa linda e maravilhosa. Só que ia ser distribuído também para todo mundo. E aí... Eu lembro que eu estava com o Renan Carzones ainda em live. E a gente clicou para ver o que era. Vocês se lembram disso? Você é recebido com a tela da Ultimate Custom Night. Que a gente não sabia até então como é que era. A gente só tinha visto em trailer. Mas a gente não podia mexer nem nada. Mas aí estava lá os 50 animatrônico brabo. E aí você podia fazer o que você quiser e tal. Só que parecia, ó... Vai, ainda é uma versão de demonstração e tudo mais. Mas quando você clicava no play, era isso. Triste. A gente esperando pelo jogo. O jogo vem desse jeito. É tipo um paint bizarro de final. Eu fico até triste de lembrar. Então empolgado que eu estava e do nada era uma bosta o jogo. Era uma merda o jogo. Enfim. É isso. Essa merda aí. Não dá nem vontade de falar. Essa bosta feita no paint. Cagado pelo Scott Couto. Para a galera também parar de encher o saco dele. Bom, pessoas. Essas são algumas trolladas que eu lembrei do Scott Couto. Se vocês lembram de mais alguma. Deixem aqui nos comentários. E também a gente vai trocando uma ideia. E eu vou mandando os corações aí para os melhores comentários. A gente vai conversando. E se vocês gostaram, quem sabe a gente traz uma parte 2. Se tiver mais trollado. Porque eu acho que essas foram as mais icônicas, assim. Desde que FNAF está aí, né? Fazendo o terror e a alegria de muita gente. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Se inscreva no canal para não perder mais os nossos vídeos. Deixa também o gostei. E ativa o sino, molecada. Ativa o sininho aí. Faz essa ajuda para nós. Estamos com quase um milhão. E vamos que vamos. Estamos caminhando para os 900 mil, hein? Quando chega a 900 mil, vai ter um negócio diferente aqui no canal. Já estou avisando. Beleza, molecada? Muito obrigado por tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho